Música Salve, salve! Salve, salve gente e amigos! Estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip hoje, ó! Dia de sexta afora, tem convidado muito bacana por aqui Esse que é um dos grandes nomes da música gospel no Brasil Principalmente em se tratando de pioneirismo, né? O começo, assim, dessa coisa de liderança de louvor De pastores estarem envolvidos na musicalidade da igreja Principalmente na questão autoral Durante muitos anos a igreja convivia com traduções Com aquilo que foi a proclamação do evangelho Oriundo de outras nações no Brasil As músicas eram músicas traduzidas Que foram bênção pra nossa nação Mas esse, que é o Cláudio Claro, nosso convidado de hoje É um dos pioneiros quando as canções começaram a ter uma autoria nacional De homens levantados por Deus Em canções que eram a voz da igreja brasileira E começavam a ser usadas no Brasil inteiro Como canções na liturgia dos cultos O Cláudio Claro é um grande pioneiro desse momento E é o cara que a gente vai conversar Num bate-papo muito legal Imperdível no programa de hoje E agora a gente vai pra esse super bate-papo Nosso convidado de hoje Cláudio Claro Alô meu diretor, a galera da edição aí fica ligada Aperta o play Roda, Cláudio Claro, Galeria Clipe, Sexta Fora Salve, salve galera Estamos em mais um Sexta Fora Meu convidado de hoje é Cláudio Claro Olha, uma honra tê-lo aqui, Cláudio Muito legal Rapaz, a gente estava aqui conversando de muitas coisas assim De uma trajetória de quase 30 anos de carreira, né Cláudio? 28, vai fazer 29 29 anos Vai fazer 29 anos Muita coisa aconteceu nessa caminhada, né? É verdade O Cláudio Claro, ele é um dos pioneiros assim Dessa coisa da... De todo o desenvolvimento da... Da adoração no Brasil Um dos grandes líderes de louvor e adoração na nação brasileira E o Cláudio assim, tem toda a autoridade pra falar Por exemplo, o que que mudou, Cláudio? Daquele tempo lá atrás Do início da trajetória Quando o Brasil começava a viver essa coisa de ter os ministros de louvor, né? E a gente vem de uma história de canções traduzidas, né? Do cantor cristão, da harpa cristã, do inário E você é um dos pioneiros dessa geração de pessoas que começam com suas composições Ser a voz da igreja, né? Quando a igreja começa a ter uma autoria de canções na sua liturgia E começa a desenvolver essa coisa da adoração nos cultos Na vida como um todo, né? Mas o que que mudou nesses 28, 29 anos de carreira? É muito difícil falar sobre mudanças profundas, né? Mas assim, numa análise mais superficial Eu diria que é questão da essência É que nem estava falando agora ali no camarim Sobre a diferença entre Saúl e Davi Do ponto de vista humano O pecado de Davi foi muito mais grave do que o pecado de Saúl Porque o pecado de Saúl, Deus mandou ele matar uns caras lá Que eram pinta brava, né? Os amalequitas E ele poupou lá o rei E outro ele se antecipou Pegou o gado Qualquer petista faria isso hoje Então assim, mas do ponto de vista Do ponto de vista, vamos dizer assim É, divino, né? Parece que foi muito mais grave o problema de Saúl Do que o problema de Davi Do ponto de vista humano, não Davi, ele foi um homicídio Adulterou Enfim, fez uma série de coisas Mas tinha uma coisa em Davi diferente de Saúl Que Davi, ele amava Deus Profundamente Ele amava Deus E Saúl amava o palco Saúl amava o poder Saúl amava Os números, né? Davi amava os altares Davi tinha uma paixão por Deus Então acho que isso aí foi fundamental Na hora de entregar ambos a morte Porque Davi fala Que a Bíblia diz que Deus não entregou a Davi a morte Então, apesar de ter sido disciplinado duramente Essa coisa toda Mas sobreviveu O reino sobreviveu Então acho que dessa geração passada Que, como você me perguntou Eu acho que a gente amava muito os altares de Deus Amava Deus profundamente Eu acho que ultimamente a gente vê uma geração mais focada nos palcos Na mídia Porque, querendo ou não querendo Aquela questão que essa geração do passado conquistou Por ter amado o santo dos santos Por ter amado muito Deus Acabou trazendo Acabou que vir Aquilo que a gente pode chamar de A fama do Espírito Santo A fama A Bíblia diz que Jesus Quando foi ungido e cheio do Espírito Santo A fama dele correu por toda a Galiléia Então esse tipo de fama também ocorreu Com aquela geração que recebeu uma unção Mais poderosa E essa fama veio pra fora Mas a gente não foi atrás da fama do Espírito Santo A gente foi atrás do Espírito Santo A gente foi atrás de Jesus E acabou Ficou famosa Em função dessa presença de Jesus Na nossa vida Já parece que essa turma Algumas Nem todas A gente pode julgar Mas assim Ultimamente o que a gente percebe É que as pessoas estão atrás da fama E não atrás da pessoa Houve uma pressão Do crescimento comercial Isso mexeu na essência musical Isso mexeu lá na raiz Então o que sai hoje Como fruto disso Essa música de hoje Ela não é tão atrativa Ela não envolve tanto Às vezes eu sinto assim Não sei se a sua opinião Fica como pergunta A retórica como pergunta Às vezes até uma Os formatos Eles são de certa forma Copiados entre as Claro Por causa de uma questão de Um olhar comercial de social Totalmente Totalmente Que as pessoas se rotulam Não sou evangélico Mas a questão é puramente comercial Eu acho que naquela época Por exemplo Quando surgiu Essa coisa era muito Muito mais ingênua Não era? Quando surgiu o Azaf Ademar Ademar Vencedores por Cristo Grupo Logos Os caras estavam afim De evangelizar mesmo Os caras conheciam a Jesus E queriam colocar Jesus No coração do planeta Tá entendendo? Hoje a gente quer colocar A nossa cara na Globo É Sabe Quer botar aí no Serginho Grossman Quer botar em tudo Quanto é programa Sabe Vão projetar o nosso trabalho A gente não tá aqui Pra condenar isso A questão é mais É proposta A proposta daquela geração Era essencialmente essa E fez muito sucesso isso Acabou conquistando O coração da igreja E hoje nós vemos uma música A gente vê vários grupos Aliás o que se multiplicou Tem grupos Mas você não vê Que a música é tão aceita Ela não é aceita Mal é aceita Na igreja local Porque o cara empurra A goela dentro Tendendo essa igreja Tem essa coisa também Cláudio Assim me lembro Das tuas composições Eu me lembro Do Cláudio Assim lá atrás Eu também ministrando E vendo as ministrações Principalmente as composições Tinha uma característica também Que eu acho que mudou Que é uma essência De uma brasilidade Que a música ficou muito Vamos dizer assim Pasteurizada De um pop rock americano Inglês Australiano Tem essa coisa também Que a tua música Videira Assim Tem uma coisa De uma pegada De uma Uma coisa De atitude brasileira Da cultura brasileira Isso também foi diminuído Não foi? É uma impressão minha Também Também Agora veja bem O que eu acho importante Lincoln É que Isso aí Pode até Acontecer Em função da Globalização da música Perfeito Você tem que Nós vemos o caso Do Sting Por exemplo Que é uma referência mundial Sting Ele tem uma pegada Jazzística Tem uma pegada De rock and roll Tem uma pegada De um pop rock Tem aquela pegada Da brasilidade Misturada Com aquela coisa inglesa Então isso faz parte Do avanço Da modernidade Da música Não é o que ocorreu No nosso meio Eu acho que é até Um negócio meio retrógrado Musicalmente falando Tem uma coisa Meio chapada É Meio chapada De formatos Assim Bem 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 copiados Estruturas harmônicas Assim Bem copiados Para não dizer chata Para não dizer chata Tem gente que até gosta Mas eu acho que perde A riqueza da diversidade É Eu acho que perde Eu acho que às vezes Você vê coisas Tão interessantes Até da cultura Geral Isso é um papo Até polêmico A cultura geral E secular Ela às vezes Tem uma riqueza De diversidade Que a nossa música Deveria ter E vem perdendo Muito maior Em função da presença Do Espírito Santo Sim Nós deveríamos ter isso Porque o Espírito Santo É extremamente musical E ele está aqui Ele habita Sim Dentro de nós Se a gente comungar Com ele A gente vai começar A experimentar coisas Bombásticas Nessa área Verdade Agora no entanto O Gilberto Gil O Caetano Essa turma Acaba que eles Estão sendo mais espertos Mais antenados Mais antenados Você acha assim Que a igreja Também Ela A gente tem Números expressivos Hoje Um quarto Da população No mínimo É nominativamente Evangelica Certo Não estou entrando Nem no mérito Se na essência São cristãos Não é isso Nominativamente E isso é um dado De 2010 Assim do IBGE Um quarto Da população Evangelica O que que mudou? A gente vai pro intervalinho A gente volta No próximo bloco Com o pastor Cláudio Claro Nesse bate-papo Muito maneiro Tem música E tem conteúdo De primeira aqui Segura que eu já volto Estamos de volta No nosso sexto afora Com esse grande ministro De louvor e adoração Cláudio Claro No bloco anterior A gente falava Das mudanças Cláudio Claro É um cara Que está com 28 Para 29 anos De carreira Grandes composições Um grande ministro De louvor e adoração E a gente conversando Aqui sobre o crescimento Da igreja Da música E eu falava Crescemos tanto Numericamente Nominativamente E a sociedade Passando por tantos Problemas profundos De corrupção Na nação brasileira A música Sempre é instrumento De protesto Na cultura A música É sempre instrumento Da nação Falar algo De um grupo Falar algo E as vezes Parece que a igreja É tão assim Tão parada Tão omissa Tão passiva Né Cláudio? É Eu vejo o seguinte Nós estamos sofrendo De vários problemas No que diz respeito Essa questão Da revelação bíblica Por exemplo Eu acho que a gente Tem que falar a verdade E é um dos problemas Que a gente sofre Porque a falta De voz profética Que fale a verdade Não aquilo que as pessoas Estão afim de ouvir Mas aquilo que elas Precisam ouvir Por exemplo Eu acho que uma das maiores Verdades Que nós sofremos hoje É E isso está trazendo Males profundos Porque Esse inchaço Da igreja Esse inchaço É um crescimento Desqualificado Sem excelência Sem essência Bombástica Do poder de Deus Então Isso aí é um fato Né Porque por exemplo Você vê 11 homens Lá Na igreja Primitiva Né Os 12 apóstolos Que viraram 11 Depois viraram 12 de novo A igreja 120 pessoas Eles Eles converteram Um povo ali Em Jerusalém São mais de 500 mil Pessoas Transformadas Pela a ação Do poder do Espírito Santo Em um ambiente Extremamente religioso Judaico Resistente Que tinha matado Jesus Um romanismo Pesado Enfim As lanças As forcas As cruzes As crucificações As espadas Que traspassaram Tantos corações Não foram suficientes Para calar A voz da igreja Pelo contrário Ela avançou Ela enfrentou Leões na arena Sabe Hoje a igreja do Brasil São mais de 50 milhões De pessoas Evangélicas Só que Se a gente For falar a verdade Ela está Desprovida Daquele mesmo Poder Que ela tinha Ela não tem Ela tem uma religiosidade Ela tem um discurso Intelectual Muito bacana Muito bonito Eu tenho início Meio e fim Tu assiste Mas é a mesma coisa O cara volta vazio Entra vazio E sai oco Tá entendendo Ele não é transformado Ele não é impactado Ele não é Porque o evangelho O verdadeiro evangelho Ele promove Uma revolução Né Ele não promove Apenas um Um clube Bacana De pessoas Que poxa Que legal Que mensagem bacana Que música bacana Não Isso aí está errado É uma revolução Que ele produz Ele tira um Pedro Covarde E faz o Pedro Sincero Ele transforma Um Paulo terrorista Num homem Cheio de amor E tipo assim É um É um comissionamento Tão forte Estava pensando Esses dias O Cláudio Que deveria incomodar O comissionamento Evangelizador É algo que deveria Incomodar O nosso povo Parece que há Uma passividade Uma acomodação É E o que é Fundamental Que acaba Que eu quase Me esqueci de colocar É que eu acho Que nós sofremos Do mesmo mal Se a doença Do século Da igreja Foi o mal De Israel O que aconteceu Com Israel Israel ele não Conseguiu enxergar Deus Israel estava cego Na época que Jesus Chegou aqui Eles não viram Deus Eles gostavam Dos bancos Da igreja Gostava Da arca da aliança Dos querubins Dos candelabros Gostava Das vestes Sacerdotais Gostava De todo aquele Aspecto religioso Mas Deus Deus não Deus não Deus não E eles mataram Jesus Como prova Disso E Jesus Fala assim Odiaram-me Sem causa Se eu não Tivesse vindo E não tivesse Feito as coisas Que fiz Eles teriam razões Para isso Então Aí Jesus No final Ele dá Aquela declaração Dramática E diz Jerusalém Jerusalém Que mata Os profetas Quantas vezes Eu quis Ajuntar Os teus filhos Como a galinha Faz com os teus pintinhos Deus quis Mas você Não quis Então Você vai ser Entregue Agora Deus sai de cena E agora Os romanos Entram em cena Hitler Entra em cena Stalin Entra em cena O mundo Entra em cena Contra você E vocês vão ser Esmagados Nesse contexto Religioso Porque a religião Não salva Você pode ser judeu Pode ser o que Acabou Se deu mal Se arrebentou Então hoje O que é o problema O mesmo problema Com relação A pessoa Do Espírito Santo O Espírito Santo Era para ser a pessoa Para estar governando A igreja Os pastores Deveriam ser pastores Cheios do Espírito Santo Agora São cheios de si São cheios de placas São cheios de denominações E a maior prova disso Nossas divisões Nossas 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 Escândalos religiosos Verdade Né O endeusamento Uma idolatria A denominação Enfim E aquela paixão Por Jesus Que é característico De uma ação Direta e poderosa Do Espírito Santo Você não vê Pessoas apaixonadas Senta com alguns crentes Você vai ouvindo Falar Não, eu sou isso A minha denominação Isso Meu pastor Mas assim Mas eu não quero saber disso Eu quero saber de Jesus Eu quero saber de Jesus Então Magistral É um registro É um registro De uma história Assim De grandes canções O que te impulsionou O registro de magistral Bom É justamente isso aí Que a gente está conversando Essa gloriosa presença de Deus Que é magistral Ter Jesus Ter o poder do Espírito Santo Ter a pessoa do Espírito Santo É magistral Quando Jesus fala Que ele veio trazer colírio Para abrir nossos olhos Veio dar vista aos cegos Não é para ver a Barra da Tijuca É muito lindo É muito bonito A floresta da Amazônia O universo é muito lindo Mas é para vê-lo É verdade Para vê-lo Para enxergar quem é Deus E esse Essa visão Ela nos encanta Ela nos fascina Ela nos transforma Aliada ao poder do Espírito Santo Em operação A pessoalidade A pessoa viva de Deus Dentro de você Isso é o cristianismo Cristianismo é Cristo em nós Não é uma religião Não é uma escola dominical É uma pessoa viva Dentro de você Interagindo E que faz você fazer músicas brilhantes E ser uma pessoa brilhante Como Jesus era brilhante Então magistral É o nosso esforço Em buscar por isso É querer mudar o mundo Com a música Fazer uma revolução Através das melodias É a revolução Pegando meus cinco pães E dois peixes E tentando alimentar O máximo de pessoas possíveis Então assim Músicas lindas Inclusive essa música magistral Ela é belíssima Belíssima Tem aí também Videira Pão da Vida Músicas que marcaram Clássicos Libertador Clássicos É um DVD assim Imperdível Puxa Eu espero que seja Cara É sempre uma alegria Revê-lo Que Deus te abençoe muito E a gente vai com mais música Do Claudio Claro Muito bom Obrigado Valeu 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 Um beijo pra vocês Tchau Legal Obrigado pelo seu carinho A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Claudio Claro Sempre Uma palavra muito bacana Compreendendo A importância Do louvor e adoração Na vida cristã E eu fico sempre aguardando A sua participação Que você possa escrever pra gente Conferir o nosso conteúdo Tem sempre o conteúdo Você vai no Youtube Na página da Boas Novas Canal da Boas Novas E tem lá Galeria Clip E as entrevistas Dos grandes convidados Todos que passaram por aqui A gente tem esse conteúdo Disponibilizado pra você Pra agregar informação E conteúdo de primeira Pra sua vida Vai lá E pesquise Esse é um dos mais conteúdos Que tem no Galeria Clip Na canal da Boas Novas Pra que você Desfrute Dica de hoje É ficar ligado No som da vida Que mais tarde Tá rolando ali No Parque dos Atletas Na Barra da Tijuca Com os maiores nomes Do mundo É Os maiores nomes Nacionais Internacionais Nesse que é o maior Festival de música gospel Da América Latina Imperdível Um bate-papo hoje Com o Claudio Claro Me traz essa lembrança De entender A essência da adoração Essa coisa do altar Essa coisa da entrega Às vezes a gente tem Vivido uma vida cristã Muito superficial Uma coisa assim Muito ligada ao milagre É uma troca É importante A gente entender Que Deus Acima do que ele dá O que ele pode Nos fornecer Daquilo que ele pode Nos abençoar A pessoa dele em si É uma essência de amor Que devemos amá-lo Pelo que ele é E não por aquilo Que ele pode nos dar A adoração tem muito isso De uma gratidão A esse amor De uma retribuição A sermos gratos Em sermos amados Pelo Pai E que possamos Colocar o nosso coração Sempre a dispor Nisso Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Valeu Valeria Valeu Valeu O libertador, filho do mundo em Deus Consolador, Espírito do Senhor O libertador